Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nós executa Isso é batalha da aldeia, só o corote com tang O que vocês querem ver? Isso é batalha da aldeia, só o corote com tang O que vocês querem ver? É só corote com tang Mas na rima eu já mando bem Se for tang eu sou rap clássico, estilo tem claim E é assim que eu sigo, agora cê já treme Porque a pole é o queen e é o crime Cê é o creme que cê conhece Lá cê é o infeliz Vai vendo que no verso agora cê não é raiz Porque cê não entende que a rima é sem brincadeira Se dá mal na carreira, Neymar em L'Oreal Paris Aê, é assim que acontece Cê vai ver que agora seu nível aqui já desce Igual a propaganda L'Oreal, cê sabe que é sem limite Eu pego a Gisele e cê desencaixa desse beat Aê, por isso que a rima aqui é sem limite Você tá muito fraco e na rima não me dá palpite Mataê! Ô louco! Segura o B.A., segura o B.A., segura o B.A., segura o B.A. Eu sou o Messi, pra você fazer sucesso, cê sai do meu time E aê, onde você não ganha? Porque quando eu rimo truta, você apanha Neymar em L'Oreal Paris, eu não encaixo no beat Deixa eu te explicar que eu tô fico e caixa baixa Não é que eu tenha desencaixado do beat Meu rap é dos Beatles, eu tô zerando o game, passando na faixa E cê não aguenta, a minha faixa é preta Eu passei a entender que eu sou o futuro da sarjeta Por isso, eu vim matar os buchos, minha mãe Lucinda Eu vim do lixo, então eu mereço o luxo Porra, vai! Para e não para as rimas já Apolo! Gomes! 3, 2, 1 1 a 0, Gomes, vai que vai, moleque doido Tá inspirado, porra! Apolo, nada está perdido, guerreiro Todo mundo só vão pro alto, mano Eu sou do DF, quer ver matar o fake, mas cê manda mal Vim do DF pra eliminar a tora de SP Pra provar que cê não pisa no nacional O bagulho é doido, então pra entender que hoje cê toma pipoco Porque eu sou Gomes, não sou Ciro Só que é um combo de Ciroc porque eu quebro seu coco Cê não aguenta como eu faço, cabaço eu passo Sabe que cê tá fudido E o bife hoje não é mal passado Mas sabe quando eu quimo, hoje é perdido É que eu sou tipo um campo minado E você não rima igual mineiro Sempre tô fazendo esse bagulho doido Pra provar que eu sou é freestyleiro É igual eu falei na estudante Saca que hoje tua voz fica rouca Cê é o trem, pega a linha, depois a agulha Aproveita e costura sua boca Aê, pode pá Tá ligado que rimando agora você nunca é ligeiro Demorou na rima, o Apollo perde a linha Se fudeu que hoje eu levo seu carretel inteiro Ih, assim que funciona Tá ligado que pra mim, ele é um cuzão Porque ali eu não perco Sobrevivo de linha que eu sou o próprio terceilão Aê, é, assim que eu vou Sabe nas rimas que é sem caô Mano, desculpa na levada agora O Apollo já te apavorou Os cara falou pra matar o fake Não vou pra nacional, mano Que coisa linda Na verdade esse ano eu vou É saudade do que a gente não viveu ainda 3, 2, 1 Eu falei que nada estava perdido, amiguinho Vamos lá, caralho Joga a mão pro alto E quem tá na vaio Só quem tá na vaio E joga a mão pro alto E quem tá com frio Joga a mão pro alto E quem tá com frio Quem tá com frio Mano, tá ligado que agora Apolo J, caixa com o beat no limite Meu mano, agora cê perde o combate Porque na verdade, mano É Hello Kitty Cat Porque na batalha Gomes Tá tomando chocolate É, assim que a volta Se mano, tá ligado que Mano, agora esse cara é o infeliz Como eu sou o Santos O mão, chocolate, avião Sou 14 bis Só que cê não é sagaz Que contraditório Seu avião é 14 bis Só que quando voa Não perde mais Deu pra entender Que eu tô fazendo Deu pra entender Meu mano, que aqui é treta Cê é o kit net Eu sou o kit rap Só a mini Meu kit é papel e caneta Sei, o kit net é meu caneta É MC da papel, caneta e coração Só que a batalha é de proviso Eu aviso Você é papel, caneta e decoração Mano, assim que funciona Tá ligado que eu tô eficaz Porque rimando mano Cê tá ligado Santo dos monstro demais Só que cê saca que é reveria Eu sou o Santos Carlos Drummond Porque hoje eu mando minha poesia Você não entende Como é que eu tô fazendo Saca que cê tá panguando É decoração Eu sou decoração Quando eu rimo Sempre tô voando Não, ele nunca fica voando Cê tá ligado que rimando Agora cê tá descalço Porque na verdade Tá em modo avião Eu tô em modo foda-se E você tá em modo falso É assim que acontece Tá ligado mano Rimando comigo agora Cê é song Porque na verdade Esse aqui é maconheiro De avião Chapo no bong Chapo no bong Rima é repetida Eu pra entender O que eu tô fazendo É só para dar Missão cumprida Você acha que me ganha Mas sabe que a sua vida é perdida Você é kit melody Falsete que mina perdida Não, não sou melody Tá ligado mano Que cê tá fudido Por isso que a polo Vai chegando Rima no meu mano Você sabe que na batalha Tá iludido Porque eu não sou falsete Da melody Tá ligado Que eu boto beat em sincronia Na verdade mano Eu sou Beethoven Mandando a sétima sinfonia Só que cê saca que cê vacilão Eu sou Beethoven Sou surdo com o mundo Mas meu pé no chão Sinto a vibração Não vai entender O que eu tô fazendo agora É o alvoroço Minha mão da sinfonia Minha mão da poesia E hoje é dia de arrancar seu pescoço Obrigado 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 Melhor round da noite Família Palmas de novo Pra esse round Família Rapazes É o gombo contra a gombo 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 Porra sem ser irmão Vamos lá Parulho para as rimas de gombo Rapolo Jurados 3, 2, 1 Apolo Próxima fase Pode só dar um papo aí Rapaziada Um minuto aí da atenção de vocês Também tô vendendo os adesivos Da batalha do relógio Hoje amanhã eu já volto pra Brasília Mas tipo como Nessa caminhada aqui Que eu tô em SP Graças a batalha da aldeia Tá ligado Que me trouxe satisfação A todos os moleques Eu consegui sair campeão De várias batalhas Tá ligado E melhor que levar a folha Pra minha casa Tá ligado Lá em Brasília É o aprendizado E a vivência que eu tenho Com moleques como esse Tá ligado Mano Salvador e Wenderman Viraram dois irmãos pra mim Tá ligado Que eu não vou esquecer nunca Tá ligado Porque tipo assim Trampamos no vagão Fizemos o corre Gravamos o sonho Em breve tá na rua Tá ligado E eu tive muita experiência Pra provar pros moleques do DF Pra provar pros moleques de Brasília Se vocês tem um sonho Ninguém pode apontar o dedo Pra cara de vocês Falar que vocês não conseguem Porque apontaram pra mim Falaram que eu não consegui Hoje eu tô aqui fazendo o meu corre Demorou Barulho pro hip hop no bagulho Que bagulho é foda Parabéns Parabéns Parabéns